bora lá galera esse vídeo aqui é só mesmo pra mim fazer aquele teste do deck um deck que eu montei recentemente do ator do abismo vou dar uma testada aqui na ranqueada pra ver como ele se comporta no momento eu não tô podendo montar um checklist da vida então a gente tem que montar esses decks assim mesmo deck que tá dando no momento vamos lá próximo e já vou pro ofensivo se tiver ouvindo algum tipo de barulho aí no fundo do vídeo é aqui no caso é o lado como sempre cachorro latindo aqui no oi 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 E a velha TTH para dar uma força E a velha TTH para dar uma força Cara, para ser muito sincero, eu não entendi por que a TTH não funcionou nele Se foi feito de algum monstro no cemitério Hum, como eu não conheço muito bem esse deck dele Vamos lá para a ofensiva então Dá uma recuperada aqui nos pontos de vida Bora lá no parceiro Shog O que você tem aí? É, tá bom, pode negar É, o Meg ganha ataque equivalente ao monstro, tá certo Tá bom É, não queria usar agora, mas eu vou usar para garantir logo É, primeiro duelo para a conta Aí, lindar é um Bora lá Primeira vitória Hunter Cara, não gosto Esse deck não é muito bom o cara sair por primeiro Não é nada bom, minha mão veio péssima para falar a verdade Agora Fazer uma jogada aqui Só para tentar garantir Alguma coisa depois Bora lá Se ele não me dá Vou até casar um maroto agora É, meu parceiro Lá vem pedreira Ele não me dá Então Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele vai usar agora... O efeito do retalhador. Agora, meu amigo. Vamos ver se ele tem efeito, meu parceiro. Vamos ver se ele tem efeito. Como eu já imaginava, tudo bem, sem problema nenhum. Vamos ver se ele tem efeito. Dá para ele, preferiu se render.